Deixa eu te fazer uma pergunta. Tava conversando com a Isabela. Ontem, acabou a água no bairro. E aí, ela tentou ligar a máquina. Como não tinha água, só tava o barulhinho da máquina. Não pode, Guilherme. Calma, eu não sabia que não tinha água. Eu falei, Bela, desliga, porque não tem água. Aí, hoje, voltou. Aí, ela tá enchendo bem devagarzinho e tá fazendo barulhinho. Eu acho que não queimou, não, né? Porque você não... Ela funcionou, ela funcionou. Ô, Bela, a máquina chegou a funcionar? A nossa máquina chegou a funcionar? Ah, Guilherme. Ela só faz o barulho. E a máquina é nova. Nossa, a máquina é nova. Segundo a sua mãe, como a mãe tem o costume de lavar roupa, diz que não pode usar a máquina sem água. Não, mas tava... A mãe que tinha em nada, ela não ligava, Guilherme. É. Ela começou a encher, hein, Guilherme. Só que ela faz... Não faz assim. Ela mudou o barulho, ó. Claro, tem algum probleminha, né? Tem algum probleminha, mas não lembra do Barry Beck? Quando ela arrumou? Ela arrumou? Faz quantos anos antes da máquina? Quantos anos? Dois anos. Dois anos. Dois anos. A máquina não funcionou? Ela não conseguiu rodar, nada, fazer nada? Aí, então, alguns, alguns já... Não, porque ela não encheu. Então, já é... Parou? Desligou ou não encheu? Assim, ó. Ela tá no automático? Ontem, eu liguei ela. Vocês estavam lá em casa. Mas foi assim, quase cinco minutos. Tava sem água. Cinco minutos. Eu liguei ela, fui levar vocês e a minha mãe lá no portão. Nós não percebemos que tava sem água. Ela tava fazendo esse barulho. Eu falei, amor, ela já quebrou. Aí, falou, tá sem água, porque ela não encheu. Aí, eu desliguei. Aí, agora, voltou a água. Só que a água tava muito pouca a pressão. Aí, começou a encher. Um pouquinho. Correto. Só que quando ela enche, ela faz assim, ó. Bastante. Rápido, né? Aí, só tá... Aí, já é algum probleminha, entendeu? É, dois anos, filho. É o tempo.